Boneca da China Espreitei a montra e vi Nela uma boneca triste Entrei na loja e pedi Baixinho e que ninguém disse Para embrulhar com ternura Simpático foi o senhor Da loja com muito amor Me entregou a boneca Encostei-a no meu peito E depois com muito jeito Levei-a ao Jardim da Estrela Sentei-me num banco com ela Falou-me da sua vida Disse que vinha da China Feita por mãos pequeninas Que choravam quando a viam Pintada de cores vermelhas E como em chames de abelhas Tantas lágrimas corriam Pelas caras pequeninas E elas que tanto queriam Brincar comigo em seu quarto Mas ele era um fardo Pesado naquela China Que proibiu meninas De brincar em qualquer lado Com aquelas mãos pequeninas Todas aquelas meninas Chorando faziam um lago Não quer voltar para a China Lá não mora à liberdade E de repente a boneca Passou a ser a menina Que eu trouxe daquela loja Dei-lhe um beijo de amizade Chorei com ela a saudade Que tinha da sua gente Disse-me então a verdade Que o mundo não quer ver Que homens Com tanta ganância Exploram-me tanta criança E há fome mas deixou morrer Boneca da China Que és tão pequenina Não sabes brincar Roubaram-te a esperança De seres a criança Com olhos de mar Boneca da China Que és tão pequenina Não sabes brincar Roubaram-te a esperança De seres a criança Com olhos de mar Boneca da China Que és tão pequenina Não sabes brincar Roubaram-te a esperança De seres a criança Com olhos de mar Boneca da China Que és tão pequenina Não sabes brincar Roubaram-te a esperança Que és tão pequenina Não sabes brincar De ser a criança Com olhos de mar Que és tão pequenina Que és tão pequenina Ótimo